Já há duas semanas que esses produtos da OtakuStore chegaram em casa, mesmo assim eu resolvi mostrar pra vocês Eu não né, o Zeca, o Zeca fica me importunando a cabeça, insistindo pra mostrar porque ele sempre fala que esse é o único momento que ele tem no canal Eu acho ele ridículo demais, vocês viram a dancinha que ele fez no início, é escrota demais Enfim, eu tento oprimi-lo e tal, mas não tem jeito, ele é um desgraçado que gosta de aparecer E que também não sabe abrir um pacote né Vamos ver, como sempre ele tem dificuldades Mas enquanto ele vai abrindo aí, eu já vou dando alguns avisos porque eu tô gripado, então talvez esteja fanho neste vídeo E eu também ainda não estou no lugar adequado pra fazer a gravação que eu sempre gravo Então talvez esteja um pouco de eco assim, então peço desculpas Enfim, enfim, graças a OtakuStore, eu e o Zeca estamos aumentando nossa coleção de animes Tanto em DVDs como de repertório né, porque agora estou assistindo a vários que nunca havia visto antes Se você quer ter as mesmas experiências que eu e o Zeca, clique no link localizado na descrição e compre não só DVDs Mas também mangás e diversos produtos de alta qualidade Qualidade da OtakuStore Pra quem não sabe, os DVDs que eu comprei aí são as duas temporadas de Hakuoki Shinsengumi Aquele grupo de samurais que viveu em Kyoto Tem também Náuzica E Rotaru no Hakka Ou seja, dois filmes e duas temporadas de animes Fiquem ligados que provavelmente haverá vídeo sobre eles Como o Zeca demorou demais, eu vou já começar o vídeo Salve, salve povo do Youtube, aqui é KZK8888 com mais um vídeo pra vocês Semana passada eu toquei num assunto relativamente polêmico, que são os top 10 Aparentemente as pessoas gostaram do vídeo, por isso agradeço muito a todos que assistiram Bom, mas o fato é que hoje eu resolvi continuar nessa linhagem de assuntos polêmicos Que podem gerar bastante discussão E falar minha opinião a respeito de fillers e a tradução de obras É, o esquema vai ficar tenso Começando pelos fillers A maioria deve saber, mas não custa reforçar Os fillers são episódios em anime Que não fazem parte da história original narrada no mangá Costumam ser utilizados quando o anime está muito próximo dos capítulos atuais Para assim evitar que a adaptação animada tenha que parar temporariamente Ok, ok, e qual a minha opinião sobre ele? Ódio Eu detesto os fillers Um episódio ou outro pra fazer propaganda de um filme que lançará da série Um especial ou um crossover Até dá pra aceitar Mas eu fico indignado quando uma produtora decide fazer uma saga filler enorme Sério Vamos pensar racionalmente Primeiro, qual seria a função do anime quando este é uma adaptação de um mangá? Para o autor, seria divulgar a obra original em outros meios de comunicação Para a produtora, explorar a imagem da obra tentando ganhar audiência e lucrar com isso E os fillers, assim, se justificariam como uma forma de aproveitar-se ao máximo da imagem da obra Impedindo que existam pausas e a audiência caia Bom, nessa história, nem as produtoras nem os autores são vilões Porém, considero os fillers os maiores inimigos de um anime Por quê? Como todo bom apreciador de mangás e animes Eu valorizo bastante as adaptações fiéis à obra original Fullmetal Alchemist Brotherhood Bakuman Hunter vs Hunter Remake Enfim, são apenas alguns exemplos de animações que foram Que por serem fiéis às respectivas obras originais São muito mais fodas E transmitem uma imagem absurdamente mais positiva Do que quando uma adaptação é mal feita Ou possui longos fillers Onde quero chegar é que esses episódios sem noção Mais saturam e prejudicam do que beneficiam a imagem da obra Um exemplo talvez sejam os animes de Naruto e Bleach A saga da guerra está sendo quase que completamente destruída na animação de Naruto E Bleach nem se fala, né? Sagas imensas, entediantes, sonolentas Eu juro que eu dormi umas 20 vezes assistindo a saga Bounty Anyway Há quem diga que prefere assistir aos episódios fillers Do que ter que esperar alguns meses em pausa Mas esse definitivamente não é o meu caso Separar o anime por temporada foi uma das melhores decisões já feitas Fecha o contrato de 25 episódios Faz a animação de maneira fiel Depois para por alguns meses Na próxima temporada de lançamentos Se o anime fez sucesso Fecha outro contrato Faz outros 25 episódios Acaba Se ainda houver capítulos em mangá E o anime continuou fazendo sucesso Assina-se outro contrato E produz mais 25 episódios Todos fiéis à obra original Todos com tempo para serem preparados E sem o risco de um cancelamento inusitado devido à queda de audiência E muito menos a necessidade de fillers Mas Kaze Você esqueceu de falar dos fillers bons Tá Vou comentar o que todos comentam O episódio do rosto do Kakashi Do Goku dirigindo E blá 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 De fato são episódios bons Mas são raríssimas exceções gente A cada mil episódios fillers Um é bom Ou seja 0,1% presta Kaze Aonde você viu esse dado A associação Hunter forneceu pra mim What the fuck Enfim Eu acho que a tendência é cada vez mais o formato de lançamento como o de Bakuman Tomar espaço Veja Kuroko no Basket E Shingeki no Kyojin estão fazendo a mesma coisa Mas quer saber Eu estou reclamando aqui Só que isso é um assunto que somente os japoneses podem resolver Uma solução extremamente eficaz é simplesmente pular os episódios fillers Como eu já faço Há um bom tempo Agora vamos mudar de assunto Sai polêmica Entra mais polêmica ainda Recentemente a Panini anunciou que o nome de Shingeki no Kyojin Será traduzido no Brasil para Ataque dos Titãs Obviamente se levantou aquela velha discussão sobre traduções de títulos E eu, Kaze, darei minha breve opinião Eu não vejo problema em traduzirem os títulos para português Quando estes estão escritos em japonês Ou seja Mirai Niki, Shingeki no Kyojin Aono Exorcist Katekyo Hitman Reborn Ibarano Oh São obras que se não tivessem seus nomes traduzidos Talvez acabassem sendo restringidas a somente os fãs que já conheciam Pode ser que não Mas mesmo assim Mirai Niki ou Shingeki no Kyojin Pra quem não conhece a obra Ou não sabe japonês Não possui significado algum Tem um nome estiloso Porém não passa disso Agora Traduzindo-os para Diário do Futuro Ou Ataque dos Titãs Acaba ficando mais chamativo E evidente sobre qual o tema da obra Acho importante também As editoras que traduzirem os títulos Colocarem os nomes originais das obras Nem que seja bem pequeno e na contracapa Acho que não mataria ninguém E é bom saber o nome verdadeiro Até como crédito à autora que o criou Há algumas obras no entanto que não há sentido serem traduzidas Que são as que possuem título em inglês Todos possuem uma noção da língua inglesa Por isso One Piece, Fairy Tail, Death Note, Dragon Ball ou Bleach Não foram e nem devem ser modificadas Ficaria bem estranho aliás Já pensou? Pedaço único, rabo de fada, bolas do dragão É, melhor parar por aqui Para terminar, tem uma crítica Qual o sentido de traduzir Aono Exorcist Para Blue Exorcist Se é pra traduzir do japonês Coloque em português O Exorcista Azul fica bem mais sonoro Do que Blue Exorcist E é só isso mesmo Não preciso nem comentar de títulos como Naruto e Toriko, né? Não, não tem por que traduzir os nomes dos protagonistas E pra quem acha que Discutir os títulos das obras é algo desnecessário Pois o que vale é a obra em si Eu gostaria de mandar vocês irem tomar água Respirem e desencanem Esse tipo de discussão é coisa de fã E lidar com fã é difícil mesmo O melhor é se afastar um pouco Anyways Obrigado a todos que assistiram ao vídeo Se gostaram, curtam, se inscrevam, favoritem, divulguem E não deixem de colocar os seus comentários Falando sobre o que acharam do vídeo Também curtam minha página no Facebook E me sigam no Twitter Lembrem-se de darem uma olhada no link da Otaku Store Arigatou gozaimasu E saiyonara E dar uma olhada no link da Otaku Store Deixa euides E aí